Vim da luz ao meu viver Pra ter sentido a minha vida Só falta uma coisa Você Desenhei no sonho lindo um cenário pra te amar Decorei do seu jeitinho o ambiente pra agradar Não esqueci das flores nem do meu perfume que você gostou Mas só falta você pra alegrar meu viver Ser feliz, amar pra valer, 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 valer Mas só falta você pra alegrar meu viver Ser feliz, amar pra valer Vim da luz ao meu viver Sinto falta de carinho, já não sei o que fazer Vim da luz ao meu viver Conquistar tudo na vida, só falta você Vim da luz ao meu viver Sinto falta de carinho, já não sei o que fazer Vim da luz ao meu viver Conquistar tudo na vida, só falta você Vim da luz ao meu viver Vim da luz ao meu viver Vim da luz ao meu viver Conquistar tudo na vida, só falta você Sinto falta de carinho, já não sei o que fazer Vim da luz ao meu viver Conquistar tudo na vida Vim da luz ao meu viver Sinto falta de carinho, já não sei o que fazer Vim da luz ao meu viver Sinto falta de carinho, já não sei o que fazer